Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. Na verdade, é um relato de maledito, eu acho, né? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou pedir para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixe o seu like. Não se esqueça da Loja Assombrada e de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E vamos com este relato aqui, vamos ver do que se trata. O dia em que entidades me tornaram um maledito. Como isso? Vamos ver. Oi, Ana e família assombrado. Me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Desde já aviso que se tiver algum nome, já vai estar trocado. Muito bem, muito obrigada. Desculpe se houver algum erro, mas eu estou digitando no celular para não esquecer de contar. Bem, Ana, vou começar dizendo que eu sou médium e wicano. Não sou de ver entidades em todos os lugares, mas sempre fui capaz de sentir, ouvir e às vezes ver. Os guias ou seres que acompanham as pessoas. E isso me gerou várias histórias que eu quero compartilhar aqui. Se gostarem dessa história aqui, eu conto sobre a minha amiga fantasma, que aterrorizava a minha família e me chamava para brincar à noite. Eita, laia! Bem, vamos à história. Vou tentar trazer alguns detalhes, então pode acabar ficando um pouco longo. Ana, eu vivo em uma cidade de São Paulo, que apesar de grande, todo mundo parece que se conhece. E por volta aí do ano de 2013, eu fazia um curso de inglês, que hoje em dia nem existe mais. Mas naquela época eu ia uma vez por semana, às terças-feiras. E com isso, acabei tendo bastante contato com os professores do curso. Já que mesmo estando no primeiro ano, eu já tinha finalizado o curso de três anos. Acho que em um ano finalizou o curso que levava três anos, é isso? Eu sempre tive facilidade para aprender outras línguas. Até porque nem toda entidade que eu ouço, ou que eu sonho, elas falam português. Oi, mãe, até isso você tem que ainda ser poliglota para poder tratar com as entidades. Eu falei, minha entidade é minha cidade. Eu não falo alemão, não. Você busca outro médium que fala alemão, porque está aqui, está... Mas espanhol aqui, inglês, espanhol aqui, vocês podem vir aqui. Ai, gente, juro que eu nunca pensei nisso. Da entidade, ou do espírito, sei lá, falar outra língua e vir querer se comunicar com você em outra língua, e você não entender o espírito. E aí é interessante falar outras línguas também para falar com os espíritos. Gente, que legal. Vamos lá, continuando. Nem todos que eu ouço, ou que eu sonho, falam português. E isso me fez sempre buscar aprender as línguas que eu escutava. Olha só. Bom, num desses dias, ajudando o professor Pedro a limpar a sala depois de uma dinâmica, nós começamos a conversar. E ele perguntou se eu estava namorando uma outra aluna, que era minha melhor amiga na sala. Nós éramos grudados e passávamos a aula toda ajudando os demais alunos. E nessa conversa, eu acabei dizendo a ele que eu era pansexual. Mas que a Gabriela era só minha amiga mesmo. Ele me olhou diferente e perguntou o que eu achava dele. E claro que disse que além de um bom professor, ele era muito atraente, que várias alunas queriam sair com ele. E Ana, apesar de sermos novos na época, por volta ali de uns 18 anos, o professor era apenas uns 2 anos mais velho. Ele tinha um ótimo carisma e era muito inteligente. Como todo jovem idiota, eu acabei me apegando a ele e resolvemos sair. Na verdade, ele me chamou para tomar uma cerveja num bar do lado do curso. Ana, uma coisa que eu esqueci de contar, é que antes disso eu já conseguia ver a guia dele. Nessa época, eu estava sendo iniciado na Wicca, fazendo o que chamamos de ano de dedicação, que é realmente um ano para pesquisar sobre religiões e ritos, tanto antigos quanto modernos da bruxaria, para assim decidir se esse realmente é o seu caminho. E eu sempre senti o chamado desde pequeno. Eu tinha até uma amiga imaginária, que depois de uns anos descobri que era uma menina que morreu na minha antiga casa. E eu, com 6 anos, levantava meia noite para brincar no escuro com ela. E eu nunca tive medo, porque eu a via como uma pessoa física. Então, a guia dele, diferente de outros, era uma moça bonita, de cabelos pretos, longos, usando um tipo de vestido vermelho. E eu achava curioso o fato dela ficar me olhando. E isso acabou fazendo com que o Pedro achasse que eu estava encarando ele. Na verdade, eu estava encarando a guia dele. Ai, gente, fica fazendo uns pluk-pluk aqui. Me desculpe se aparece aí para vocês, mas não estou conseguindo tirar, não estou nem vendo de onde está vindo. Mas vamos lá. Continuando. De volta ao bar, tomando cerveja, acabamos nos aproximando. E ele me disse também ter uma ligação com entidades da Umbanda, que na época eu não conhecia muito, né? Não conhecia muito a respeito. Mas depois do que aconteceu, eu fui forçado a aprender. Os meses se passaram e eu estava constantemente indo à casa dele. Às vezes, às três da manhã, eu saía da minha casa, andava quarenta minutos só para assistir um filme ou comer uma pizza com a família dele. Três horas da manhã? Comer uma pizza? Assistir um filme, três horas da manhã? Então, o relacionamento estava indo para frente. Nossa, tardinho, né? Tardinho. Continuando. Ana, apesar de tudo estar indo bem, a guia dele, que eu já conseguia ouvir a voz, me dizia para eu me afastar. Que ele não estava pronto e que havia muitos problemas que evitariam o nosso namoro. Infelizmente, eu não dei atenção. Afinal, estava aprendendo que um bruxo faz o seu próprio caminho. E eu, inocente, na época, acabei insistindo. Apresentei ele aos meus amigos, à família também. Mas, Ana, ou pior, acontece um ano depois. Nós estávamos saindo todos os dias, trabalhando junto e, às vezes, até dormindo juntos. E nós nunca chegamos aos finalmente, ok? E como eu queria... E como eu queria... Nós nunca chegamos aos finalmente. E como eu queria... Ou eu que... Não sei. Não sei se é uma ênfase, tipo... Nossa, e como eu queria que tivesse chegado... Ou... Não entendi. Como eu queria. Mas ia ser a minha primeira vez. E eu não queria forçar nada. Bom, enfim... Cheguei a pedir ele em namoro duas vezes. Levando ele para jantar. Fazendo surpresa de aniversário com a família dele. E ele nunca me dizia assim. A guia dele me dizia que ele gostava de mim. Mas que ele não era a pessoa que eu via. E eu não entendi. Porque eu sentia que ele era uma boa pessoa. Mesmo sabendo que ele mentia muito para mim. É aquela frase, né, Ana? O amor é cego. Tipo, está lá na cara. Os sinais estão lá. Mas a gente fala... Não. Aqui dentro eu sinto que... Ele é bom. Ele... Você precisa de um apoio. De um... Né? Aí vai entrando e vai caindo. Né? Bom, não sei dizer se foi influência das minhas pesquisas. Mas quando comecei a estudar magia negra. Que não necessariamente é algo ruim. Tá? A magia negra é o nome dado a qualquer magia que interfira no livre-arbítrio de outra pessoa. Ou seja... Mas estudando sobre rituais e sortilégios. Acabei sentindo algo diferente. Um tipo de sensação densa. Que vinha da escuridão ao meu redor. Como se eu pudesse ver além do que já era acostumado. Ao mesmo tempo que a sensação era boa. Mas aí eu me senti estranho. Sabe? Uma coisa assim. Logo na semana seguinte eu chamei o Pedro pra sair. Ele levou dois amigos. E eu chamei meu melhor amigo na época. O Lucas. Que eu conhecia há mais de dez anos. Apesar dos defeitos de caráter. Alguma coisa me disse pra chamá-lo. Era uma voz na minha cabeça que dizia. Chama ele. Assumi que era o meu guia. E então chamei o Lucas. Que estava namorando. Mas aceitou ir. Ana, eu nem sei como eu posso resumir a pior noite da minha vida. Tá? Nós fomos em uma balada que hoje também não existe mais. Não sei nem se eu posso dizer o nome. Tá? Não vou falar. Mas era uma balada. Chegando nessa balada o Pedro e o Lucas fizeram amizade rápido. E eu ouvi mais uma vez aquela voz dizendo. Calma. Que eu não entendi por que falou aquilo. É... Porque eu sempre fui o reflexo da paciência. Sabe? Mas logo eu saberia o que ia acontecer. Dentro da balada parecia ter alguma coisa esquisita. A amiga do Pedro me levou pra frente pra dançar. E eu achei estranho a intimidade, sabe? Mas tava lá pra curtir, né? Então fui com ela e ficamos, sei lá, uns 30 minutos dançando sozinhos. Até que eu comecei a sentir muita sede. Como se minha boca, assim, ficasse até ressecada. Então avisei pra essa amiga que eu tava indo pegar uma bebida. E ela prontamente foi comigo. E Ana, você já deve ter percebido o que aconteceu, né? Passando pelo meio da balada e em meio a um aglomerado de pessoas. Estavam ali o Pedro e o Lucas se beijando. Sim, Ana. O meu melhor amigo que namorava, inclusive. E o meu ficante de um ano se pegando ali loucamente. Ali a noite acabou pra mim. Eu não fiz barraco, não falei nada. Simplesmente fui beber e dançar. Afinal, eu não tava de fato namorando, né? Mas aquela traição me tirou algo que eu jamais esperava. Um amor e um amigo. Fingindo que nada aconteceu, eu fomos embora com o Pedro e o Lucas reclamando de como a festa tinha sido ruim. E Ana, eu paguei pros dois a passagem, as bebidas e tudo mais. Porque era uma comemoração por eu ter sido elogiado no trabalho e terem me prometido a vaga de gerente, sabe? Então eu paguei pra eles irem comemorar comigo. E fizeram isso ainda por cima. Uma sacanagem, né? Bom, ao chegar em casa, eu não sei dizer o que aconteceu, mas eu senti um ódio que nunca tive no meu coração. E aquelas sombras que eu via pareciam agora mais densas. Ana, agora é a parte que eu comecei a me tornar um maledito. Naquela noite, cercado de ódio, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi o Pedro e o Lucas se beijando. E não só isso, eu vi o Pedro ficando com todos os amigos que eu apresentei pra ele. E eu via a guia dele no sonho olhando pra mim com uma cara triste e de pena, sabe? Ana do céu, ali eu perdi a cabeça. Conversei com um dos meus amigos que no sonho foi o único que não ficou com ele. E esse amigo, o Júlio, me disse toda a verdade. Mostrou provas de que o Pedro realmente ficou com todos. E não só no beijo, não. E que ainda pediu pra ficar com ele num carro abandonado. Mas por ele ser meu amigo de verdade, ele negou. E ainda xingou o Pedro. E pasme, Ana. Isso tudo logo depois de eu ter pedido ele em namoro. Dali pra frente, aquele ódio e aquelas sombras pareciam ainda maiores. Mas por ser sempre pacífico, eu me contive. E chamei o Pedro pra sair pra conversar. Eu ia expor toda a verdade e queria ouvir um pedido de desculpas, né? Ele aceitou sair comigo sem saber que eu já tinha as provas todas em mãos. Marcamos de ir em outra balada. Não sei por que ele não queria ir num barzinho. Ana, no dia da balada, ele me mandou uma foto com a pia cheia... Ele me mandou uma foto com a pia cheia de sangue e disse que ficaria em casa porque estava se sentindo mal. Mas o que aconteceu? Prontamente, eu aceitei, né? E disse que tudo bem, que quando chegou ali por volta das... Tá, eu disse que tudo bem. Mas quando chegou ali por volta das nove da noite, aquela voz me disse pra eu ir na balada. Eu não entendi na hora, mas chamei uma amiga e fomos. E pasmem de novo, quem estava na fila de mãos dadas com outro garoto? Isso mesmo, o Pedro. Ana, naquela noite eu fiquei atrás dele na fila, fingindo que não o conhecia e por incrível que pareça, fui à atração da balada. Fiquei muito bêbado, dancei no palco, o DJ Gato me beijou na frente de todo mundo e foi assim uma vingança maravilhosa. E ainda melhor do que isso, na volta ele entrou no mesmo vagão que eu e estava com uma cara péssima. Ana, infelizmente a história não acaba aqui. Sabe esse ódio e essas sombras? Nessa noite eu senti uma fúria dentro de mim e em sonho foi me revelado um ritual. Chamado os nove círculos. Eu não vou descrever a fundo porque é bem pesado, mas ali eu não tinha mais vontade e não pensava em mais nada. Aquela fúria parecia tomar conta de mim completamente. E eu fiz, Ana. Fiz esse ritual. Enfim, consiste em basicamente fazer uns círculos e a cada círculo você decide o que acontece. E o que acontece na vida dessa pessoa. Então ele fez o ritual e ele começou a ver cada coisa que ele decretou ali de ruim na vida do cara de fato acontecendo. Como ele disse, do primeiro ao oitavo círculo ele viu tudo acontecendo. Ana, no oitavo círculo eu decretei uma maldição. Fiz com que a vida e a aparência dele voltassem ao normal. No oitavo círculo eu decretei uma maldição. Fiz com que a vida e a aparência dele voltassem ao normal. Então aos poucos ele se reergueu, conseguiu um trabalho, voltou a ter uma relação com a família e foi morar com um garoto que ele sempre foi apaixonado desde o fundamental. Mas como é uma maldição, as coisas não ficaram assim por muito tempo. Para resumir, um ano, para resumir um ano em que isso se arrastou, a maldição consistia em dar tudo o que ele sonhava e depois tomar tudo de uma vez. Num ciclo onde ele ganha tudo o que quer, fica feliz e perde tudo. Ele tem um gosto da felicidade para ser rebaixado novamente. O ano, ele quase foi a loucura, mas a maldição só cessaria se ele me pedisse desculpas. Coisa que ele não pretendia fazer. Mas gente... O ápice dessa história foi quando no limite da fúria eu decidi completar o nono círculo, que só poderia acabar de um jeito. A morte. Mas eu não estava pensando direito. Eu não me reconhecia mais. Eu era só um boneco, sem nenhuma emoção, além de raiva. E uma raiva que nem eu entendia. Normalmente, eu perdoo em cinco minutos e nem guardo mágoa nada. Mas aquela sensação de poder transmitir a minha dor para ele era algo que eu não conseguia controlar. Então, em uma noite de lua nova, eu me ajoelhei diante dos círculos que desenhei na minha parede e decidi acabar com aquilo. Ana, naquela hora eu senti um medo absurdo. Como se eu sentisse que aquele não era eu. Eu nunca quis machucar ninguém, mas aquelas sombras e aquela raiva me forçaram. Eu não sei explicar e até hoje eu não sei o que eram. Mas elas queriam que eu finalizasse aquilo logo. Quando eu fechei os olhos, senti alguma coisa vindo na minha direção. E eu pulei para trás e bati as costas na parede, caindo sentado em direção à porta. E vi uma sombra diferente das outras, tomando forma. Ana, como qualquer bruxo, a minha casa é repleta de proteções poderosas. E além delas, existem outras, barrando o meu quarto de qualquer pessoa ou entidade que me deseje mal. Mas não teve jeito. Aquele ser entrou como se rasgasse uma folha fina de papel. Eu fiquei apavorado vendo aquele homem de terno e chapéu branco. Ele olhou nos meus olhos e disse Já chega, meu filho. Eu vim descobrir mais... Ah tá, ele falou isso. Já chega, meu filho. E eu vim descobrir mais tarde que era o seu Zé Pilintra. Mas na época eu não conhecia. Ana, do mesmo jeito fácil que ele entrou no meu quarto, ele desfez a maldição e o ritual. E disse assim Meu filho, você sabe como isso termina? Na morte dele ou na sua? A voz dele era forte e imponente, mas ao mesmo tempo suave. E num instante, tudo se foi, Ana. Só restaram as proteções. Era como se eu conseguisse respirar de novo. Toda a raiva foi embora e aquelas sombras sumiram. E eu conseguia ver o quarto quase como se estivesse iluminado pela lua, mesmo sendo lua nova. Ou seja, praticamente sem lua. Ana, o alívio foi tão grande que eu comecei a chorar e agradecer. Parecia que aquelas coisas que estavam comigo tinham finalmente ido embora. E ainda, no dia seguinte, o Pedro apareceu no meu trabalho e me pediu desculpas. Acredita? Com toda aquela magia pra matar, pra ele pedir desculpas, ele não pedia. Aí, na hora que desfez tudo, as coisas foram andando, pediu desculpas. Ana, depois de um tempo, eu entendi que quando eu comecei a pesquisar, mexi em coisas que eram mais complexas do que eu imaginava. E só de ler algumas coisas, acabei atraindo aquela energia em um momento em que eu estava mal. E aquilo começou a me consumir, se aproveitar disso, né? Conversando com um pai de santo, ele me explicou que o seu Zé é uma entidade que ajuda e pune. E que por minha família, por parte de vó, serem da Umbanda, ele veio me ajudar. Eu agradeci de todo o coração, mas eu tinha um preço a pagar depois de tudo isso, Ana. E por pior que tenha sido, eu aprendi a lição. E hoje eu trabalho apenas ajudando as pessoas a se livrarem de feitiços, maldições e entidades como as que se aproveitaram da minha fraqueza. E sou conhecido por alguns amigos que apresentei o seu canal como o Maledito das Maledites. Ah, porque ele desfaz os negócios ruins que as Maledites fazem, ele desfaz. Então, ele é o Maledito das Maledites. Aí sim, que agora eu faço as coisas ruins voltarem para quem as mandou. Acho que é isso. Ana, me desculpe o tamanho do relato. Espero que não tenha ficado tão longo. E fica um conselho para a família assombrada. O conhecimento nunca será prejudicial, mas a falta dele pode custar muito caro. E até hoje eu agradeço ao seu Zé por ter me impedido de fazer algo que eu considero imperdoável. Controlar a vida de alguém não é certo, e sim coisa de Maledite. Ana, um beijo e um abraço. Espero que tenha gostado do relato e logo venho contar mais relatos dos dias atuais. Dessa vez, sem ter sido um Maledito. Que interessante, um beijo para você, obrigada. Mas que interessante esse lance que ele falou. Começar a mexer com coisas que você não compreende direito, ou mais pesadas do que você poderia lidar ali, né? Começar a se enfiar muito sem ter o conhecimento. Porque as coisas são assim, ó. De pouco em pouco, uma escada onde você vai chegando lá. E nunca é rápido, nunca é fácil, né? Mas aí tem gente que tá aqui e de repente já quer se enfiar aqui. E aí não passou por tudo isso aqui. Não tem isso daqui. E aí se enfia aqui. E aí pode acontecer isso. E ainda mais. Quando não se está num momento bom. Consigo mesmo não estar fortalecido emocionalmente. E não sei o que. Aí pega uns negócios dali. Que vai se aproveitar disso daqui. E te enfiar pra um buraco. Tipo, vai te usar mesmo. Pra acabar com aquele. Aí vai acabar com você também. Mas, né? Então ele tava num processo de quase que... Não vou dizer uma possessão. Mas alguma coisa conseguiu entrar ali. E influenciar ele demais. Pra coisas muito ruins. E acabar com a vida dele e com o do rapaz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas espirituais aí. Ai, não sei o que lá. Parece simples, parece inocente. A pessoa acha que é capaz no momento. Que é fodona ou vai lidar com aquilo. Não sei. Então tem que se tomar muito cuidado. Interessante também o Zepp Lintra, né? Aparecer ali, pá, acabar com tudo. Que bom, que alívio. Como ele mesmo disse, né? Sentir um alívio com isso. Então, tomar cuidado com o que lê, com o que mexe. Como ele disse, falta de conhecimento é preocupante. Porque você vai começar a mexer numa coisa que você não tá sabendo direito. Aí que vem a coisa, né? Que bom, ele começou a se tornar um maledito por influência. Como ele disse aqui, de alguma entidade, de algum espírito, algum obsessor, sei lá. Mas conseguiu sair dessa. Que bom. E hoje ele luta contra maledites. Muito bom. Pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história de maledite ou de maledito, conta aqui pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.